E aí, treinadores, beleza? Pô, aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Pokémon Resolute. Estamos aqui com o 19º episódio, e nesse episódio a gente vai fazer o que, mano? A gente vai visitar a região de Tyron. Bora lá, então, mano. A gente já fez todos os procederes no episódio passado, se você não assistiu, assista aí. Onde a gente pega os tickets, beleza? Então, bora lá, mano, aparecer aqui na primeira cidade de Marble City. Essa cidade está em Resolute, né? Porque, óbvio, a gente está jogando Resolute, burro. Essa cidade, elas têm um Pokémon de Victoria's Fire, até porque Tyron é a região de Victoria's Fire, tá? Eu acho que é, né? Bem parecido, né? Só acho. E aqui temos uma conversa entre a Sienna e o Jacob. Se não me engano, a Sienna é uma líder de ginásio. E o Jacob é o personagem que a gente encontrou lá, né? Na região de Ceylon. Tá falando sobre o Wind e mais alguns outros personagens que eu não li. Ok, aqui temos um ginásio, como vocês podem ver. E como eu já joguei, né? Eu tô ligado que esse ginásio é do tipo pedra. E também nessa casa, não sei exatamente aonde. Nessa casa não, nessa cidade. Não sei exatamente aonde a gente ganha o quê? A gente ganha um fóssil de Aerodactyl. Hã? Ele quer dar um Aerodactyl pra gente? É isso? Ah não, ele tá falando sobre o Aerodactyl dele. Eu tô moscando, cara. Mas vamos lá, nessa cidade tem um cara que dá um fóssil pra gente. É esse? É, ele deu um fóssil. Nice! E agora também tem um local especial que eu quero mostrar pra vocês. Que é esse local aqui onde a gente compra vários itens diferenciados. Começando por essa mulher, que ela vai vender alguns itens que ajudam no competir. Houve alguns itens que de outras paradas, tipo Soul Dill, Prolatias, Smokeball pra fugir dos pokémons, Everstone, Fox Band, muito bom. Lucky Egg, Scooplins, Metal Coat, Hardstone, Marcosseed, Black Glazer, Black Belt. São vários itens bons. Soft Bell, pra aumentar a felicidade, Mental Herb, Choice Band. Aqui com esse cara a gente consegue comprar assim, Essence, Lex, Essence. Aqui também tem esses dois treinadores aqui que vão vender o quê? Ashur, Coldragon Fang, Silk Scarf, Yellow Bricorn. Aqui a gente tem o quê? A gente tem Tweet Spawn, Spell Tag, Never Mute Eyes, Poison Burby, Caso de Tempo com outro tipo Poison. Aqui temos um itens de Conteste. A gente não liga pra isso. Leftovers, Red Drop Corn, Lighting Ball, Soft Sand, Hearthstone, Marcosseed, Black Glass, de novo, Black Belt, de novo, Magnetic. Basicamente item repetido que tá vendendo. Aqui tem uns várias diversificações de pokébola. Não sei nem se essa palavra existe, mas eu falei ela. Ok, se não me engano esse cara aqui vai vender Dungage. E essa mulher vai vender Lava Cookie, tá? E aqui a gente pode comprar os mails, né? Caso você necessite ir pra uma missão. Esse cara ele não fala nada. E com essa mulher aqui a gente compra o quê? Não, a gente compra o Lava Cookie. Essa mulher que vende alguns itens, né? Ela vende as Stones Evolutivist. E aquele cara vende o Nugget que não quero comprar. Vamos conversar com esse cara aqui então. Não dá nada. Mulherzinha também não dá nada. Beleza. Na cidade pelo que eu explorei era só isso. Se tiver mais alguma coisa explore aí, beleza? E temos a parte de baixo aqui da cidade. A gente tem um mercadão bem simples. Que é igual o mercadão de Levit City. Só que ele vende menos coisas. Tipo, não tem aqueles itens meio que competitivos, sabe? Eles itens de buff. Então já vamos direto pro Ginese. Não, tem um item aqui antes. Que é o Max Eater. Um item tipo muito bom pra se utilizar. Cara, e pra pegar. Agora bora pro Ginásio, mano. O Ginásio é do tipo pedra. Então eu acho que eu não vou ter nenhuma dificuldade. A gente espera o Will, né? Bora começar aqui enfrentando o Digalief com o High Jump Kick. Hum, uso a Explosion. Tomei um dano do caramba. Vamos aproveitar que eu tô rico. Vamos utilizar uma Hyper Potion aqui. Nice. Eu vou tentar desviar dos treinadores. Beleza. Estou conseguindo. E aqui tem uma pedra. E a gente encontra a líder de ginásio. A Auron. Ou Auron. Eu acho que é a Auron, né? Tem um traço feminino, mas... Vamos olhar aqui. Eu acho que é a Auron. Eu acho. Não tenho certeza. Ok. Ela mandou o Golem. A gente vai mandar um Sword Denser. Usou o Protect. Graças a Deus. E a gente usa o High Jump Kick. Ele usa dois Protect seguido. Aí. Bug de Resolute, né? Resolute é isso. Resolute é regra. Acertar dois Protect seguido. Por isso que dá raiva. Vamos pardos. Agora também, né? High Jump Kick. Se você tiver um Pokémon de Poago vai ajudar bastante. Coisas que eu esqueci de dizer. Aqui vamos meter o Waterfall, né? Já que o Waterfall é Special. Né? Eu fiz esse divisor. Tava inteligente pra caramba, né? De Special Físico. Waterfall de novo. Azul Light Scream. Toma o Critical Hit. Styrix já complica um pouco mais as coisas. Já posso usar o Dragon Dance. E meter um Earthquake. E não matou. E ele me matou. Que legal. A gente pode mandar agora o Noiver, né? E tentar alguma coisa com Flamethrower. Flamethrower. E é, deu um dano do caramba. Eu jurava que não ia dar isso, não. Nice. Beat. E agora nem vi que ele ia mandar Arkin Ops. Ok. Eu sei o Power. Só não buffa que tá bom, né? Essa porra buffar aí eu tô fudido. Bora mandar Electrivar já que eu vou tomar um Fly na cara? Errou, né? Thunder Punch. Yes, GG. Derrotamos a Iron. É a Iron, foda-se. É, ainda tem dúvidas. Manana Hard Bad. Muito obrigado, Iron. Fala sobre as odds insignias que a gente precisa pra conseguir entrar na Liga de Tyron, tá? Aqui também tem uma Liga, eu acho. Eu não tenho certeza porque eu nunca enfrentei a Liga daqui, então eu não posso dizer. Eu não cheguei a zerar essa região inteira. Ok. Marble City, eu acho que é só isso que a gente tinha pra fazer aqui. Vamos curar os Pokémons. Caramba, a parada que eu esqueci de fazer é de colocar a Larvesta na equipe. E nesse caminho não vai dar pra mim colocar, porque eu vou precisar de HM, boy. Isso que é foda. Deixa eu passar por você que eu não quero enfrentar você também. Eu preciso treinar, mas ao mesmo tempo eu não preciso, sabe? Então eu vou pular os treinadores. Em off, talvez eu enfrente. Talvez. Não tenho certeza, não. Essa garota já é obrigatória enfrentar. Bora lá. Tem um simples B-Sharp. Tem uma carta-shop. Min-Full. A gente pode mandar o Neuver, né? Vamos mandar o Neuver. Que essa porra tem Speedy Bust, né? Não sei porquê. Tomou um Fly GG. Tem esse Kadmoni muito bom. Aqui que eu ia precisar do Rock Smash. Acho que ali pra baixo não vai ter item. Se tiver não é um item muito relevante. Tem uma TM aqui, mas... É Sin Storm, cara. Não... Não é relevante nem um pouco. Temos Hasbearers aqui. Aqui, ó. Temos 57 Sin Storm. A gente pode utilizar aqui o Waterfall. E continuar prosseguindo por aqui. Ali temos umas... Oran Burries. Eu acho que são Oran Burries. E essas são Oran Burries. Bora utilizar mais um Max Repel. Ah, não. Aqui era pra utilizar o Surf. Pô, tô moscando. Ok, bora passar aqui por trás. Eu tô no caminho certo, né, Jesus? Tô. Essa porra de caminho aqui é tudo confuso. Eu sou perdido ainda, né? Ajuda pra caramba. Olá, moz! Mosquei. Ela tem um Lili Gainch. Eu posso mandar o Neuver pra arranjar alguma coisa. Eu vou pintar o Dense. Flamethrower. GG. Level 94. Tô aqui de mar. Eu posso continuar. Eu acho que o Neuver não esqueci de tirar o Lucky Egg dele. Por isso que ele tá ganhando tanto de SP. Já, já. Eu acho que ele vai ser um dos primeiros pokémons a bater level 100 aqui na minha equipe. Até porque se você virar Resolute completo e não tiver um pokémon level 100, você vai fazer um Resolute errado, hein? Bora vir aqui por cima. Max Repel. Beleza, né? Zoroark. Carta Shop, eu acho que já leva. Nice. Não tem a defesa muito alta. Já, já bate e leva 90 o Lucario também. Beleza. Vamos vir pra cá. Tem uma caverna ali. Eu não me lembro se eu entrei nessa caverna ou não, mas eu acho que sim. É, né? No caminho que tem. Tem um careca aqui. E a gente tem que entrar na caverna. Beleza. Max Repel. Já tá ativado. Deixa desviar desse gordito. Passar aqui por cima. Não faço a minimidade dos pokémon que tem aqui. Burn Hill. Até porque eu não vejo. Eu passei todas essas paradas que eu passei com Repel, cara. Beleza. Bora vir aqui por cima. Aqui tá travada. A gente não pode passar. Não sei se é bug. Não sei o que é não, mas tá travada. Ai, piranha. Deve ter parado pelo outro lado. Ok, Rock Slide. Knock, tal, tchau. Quase bati. Eu nem vi qual pokémon que ia vir, mas tem que jump kick, hein? Dá conta se acertar, né? Ainda vou precisar de dois. Se acertasse primeiro, eu não precisaria demorar assim. Três, eu ia necessitar. EG, leva 90. Aí, pô. Caramba, a mínima me deu 5k, velho. Você é doido. Deixa eu botar o Gairos na frente. Ih, bora entrar aqui. Chegamos aqui nessa cidade, que é Vulcão Notal. E aqui também vai ter um ginásio, tá? E pelo que eu me lembro, a gente pode pegar um Tepig. Aqui eu acho que é um funcionamento igual o de Ikea. Ou não? Não? Pokémon Garden. Ah, mano. Não é, não é, não. E esse cara, quem que me dá o Tepig? Eu até pensei em treinar o Tepig, mas... Agora eu tô falando sobre Charizard. Não, não, não. Esse aqui falando sobre uma outra parada. Nessa casa aqui não, que eu não ganho. Ok. Nada aqui. Temos Pokémart. Não tem nada de mais nesse Pokémart. Tem esse cara aqui também. Entrando aqui, a gente vai... Olha só que esse cara. Ele tá falando sobre o Dito, Tepig. Yes. Ele chocou. Se ele quiser trocar com o nome, tem que ir no Nami Raider. Deixa eu ver aqui. Pode ser que seja o Ember da minha equipe, porque ainda não tenho certeza se eu vou treinar o Larvestre, tá? Como eu já disse, se o Move 7 estiver ruim, né? O Kanotau, eu vou trocar ele. Porque eu não conheço a Move 7, The Resolute. Antoon chegou aqui novamente, né? Usou o Fly, chegou aqui do nada, vagabunda do caralho. E agora a gente vai ter uma batalha contra ela. Já começou com um... Um Fokin' Milod, com o Safequad. Toma mais um Dragon Dance, um Redense. Ah, se eu tiver Swift Swim, Hydro Pump não vai doer não, minha filha. Toma esse Earthquake na cara. GG. Acho que GG em geral, cara. Acho que o Pokémon vai levar a equipe dela inteira. É Moga. Moga eu acho que eu consigo levar com Bite, só torcendo pra... Ah, GG. Ah, agora a Sylvan toma Earthquake. Pastor Petior a gente pode levar com Bite. GG. Hello Pony a gente leva com Earthquake. GG. Agora todos os meus Pokémons estão na faixa do 90. Sniff, you manny. You manny, Sniff, sub. I don't start a mad at me. Wow. Entendi porra. Ok, deixa eu vim com os meus Pokémons aqui agora. Ih. Vamos ver se é esse cara. Com essa mulher. Que eles não dão nada. Ah é, deixa eu olhar o Tepig também. Deixa eu olhar aqui o Tepig. Deixa eu aproveitar, né, mano. Ah, o Frog também que eu não olhei. O Frog veio muito, cara. Pena que eu não vou trocar meu Gyra dos Nymphs, fudendo. Pegamos ele Marble City. 12 de Special Attack. Ele veio com o level 5. Ah, veio bom, cara. 12 é bom. Pra level 5, 12 ali é bom, hein. Já o Tepig. Ele veio 13 de ataque. Caralho. Qual que é a natureza? The Lonely. Essa porra tá bom. O máximo que eu acho que pode vir é 14. Aí, os EVs acho que estão entre 27 e 31. Que são os EVs perfeitos de ataque. Mas a natureza que ajuda, né. E aqui tem esse Truss Puzzle aí. Eu acho que esse ginásio é do tipo fogo. Volcano, Tal, Leader de Damien. É, se não for do tipo fogo, né. Porque é vulcano tal, tem um vulcão ali, ó. Se não for um líder de nada do tipo fogo. Provavelmente deve ser um líder de nada do tipo lutador ou alguma coisa assim. Deixa eu olhar aqui que eu não vou conversar com essa garota aqui, não. É. Mas é isso, pessoal. O episódio de hoje vai ficando por aqui, ó. Espero que eu tenha gostado. Espero que eu tenha gostado. Caralho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, comente. Até o próximo episódio. Valeu, falou e fui.